E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre quantas apostas o profissional das apostas, que vivem das apostas, fazem por dia, beleza galera? E antes de eu trazer esse conteúdo pra vocês, quero pedir que vocês já deixem o like logo no início do vídeo, deixe o gostei aqui embaixo, também se inscreve no canal, clica no botão vermelho e inscreve-se porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Eu vou falar aqui sobre algumas experiências que eu tive e vou falar no final quantas apostas eu faço hoje, também eu queria perguntar pra vocês, antes de eu passar esse conteúdo, pra que vocês comentassem aqui na descrição do vídeo quantas apostas hoje vocês fazem por dia, beleza galera? Então coloquem aí nos comentários. Quando eu comecei nas apostas eu pensava o seguinte, quanto mais apostas eu fizer, mais eu vou ganhar dinheiro. E aí eu utilizava essa lógica pra realizar minhas apostas, né? E eu fazia muitas apostas, analisava muitos jogos, qualquer campeonato que tinha eu analisava, se eu visse tendência eu ia lá e apostava. E com o passar do tempo eu fui percebendo que isso não era bom pra mim, que essa lógica não era tão correta assim, porque quanto mais apostas eu fazia, mais coisas erradas eu acabava fazendo. Acabava entrando em muito jogo arriscado, muito jogo que tinha risco, né? Eu acabava vendo ali a tendência e ela ia apostar, mas por exemplo, desfalques, eu ignorava totalmente os desfalques. Alguns confrontos diretos também eu acabava deixando de lado, alguma estatística relevante. Porque quanto mais a gente faz uma coisa, acaba meio que ficando automático e a gente deixando esses erros, não prestando atenção nos erros, né? Uma coisa certa. Qualidade não é sinônimo de quantidade. Então, eu acabava fazendo muita coisa errada e, consequência, eu tinha muito resultado negativo. O meu ROI sempre diminuía, porque eu acabava errando muito, fazia muitas apostas, acertava também, mas no final das contas não conseguia ficar no lucro, porque eu fazia muitas apostas mesmas e, com isso, deixava muito erro passar, cometia muito erro e aí não conseguia ter lucro. E aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte, agora, a partir de agora, eu vou fazer o mínimo de apostas possível. E aí, nessa segunda lógica, a lógica era a seguinte, quanto menos apostas eu fizer, mais assertivo eu vou ser nas minhas apostas. Eu vou conseguir ter um índice de assento maior. Se eu ver alguma coisa que me deixe com uma pulga atrás da orelha, eu não vou fazer, eu vou deixar de lado. Se eu ver alguma coisa de risco, né? Um desfalque, alguma coisa histórica, eu vou lá e não aposto. Ou simplesmente pelo valor. Se eu ver que uma aposta não tem tanto valor assim, eu vou deixar de lado. Vou fazer somente o valorzão. Aquela coisa que estiver totalmente desregulada, a ódio, é que eu vou entrar. E pra mim, com isso, eu iria ser tipo um sniper, né? Que iria mirar, mirar, mirar certinho e atirar. Só que, na verdade, não era assim. Porque, na verdade, eu acabava deixando muita oportunidade passar. E passavam-se várias e várias oportunidades. Ou porque eu achava arriscado, né? Ou porque eu via que, no meu ponto de vista, não tinha tanto valor assim. Pra mim, tinha que ter um valor, uma ódio totalmente desregulada pra mim entrar. Então, se uma ódio era justa pra mim, existia tendência. Ou que tinha alguns tiques a mais de valor, no meu ponto de vista, eu acabava sempre deixando de lado. E deixando várias oportunidades passarem, eu acabava que, no final das contas, não conseguindo ser tão lucrativo assim quanto eu poderia ser. Porque você tem que assumir riscos nas apostas. Na maioria das vezes, você tem que assumir riscos. Porque, com isso, com, às vezes, com ousadia, né? A gente consegue pegar boas oportunidades, pegar ali mercados que as odds estão altas com uma certa segurança. Por exemplo, uma dupla chance no underdog. Uma dupla chance num time que não é favorito. Ou, então, um handicap esticado num time que é franco favorito. E, nesse meu método que eu tava fazendo, eu não conseguia entrar numa aposta tão arriscada. Um handicap asiático, menos um e meio, eu não fazia. Um handicap positivo, mais um, pra zebra, né? Como muita gente fala aí, um time que tá pagando muito bem. Eu não fazia, porque era, no meu ponto de vista, apostas arriscadas. E eu acabava deixando, deixando e deixando várias oportunidades passarem. E aí, esse método também não conseguia ser tão lucrativo assim. E aí, eu comecei a pensar. Se eu faço muitas apostas, eu não sou lucrativo. Se eu faço poucas apostas, meu lucro é muito baixo. E agora, o que é que eu vou fazer com as minhas apostas? E aí, com o método que eu venho fazendo hoje, eu consigo encontrar boas oportunidades baseadas nos campeonatos que eu acompanho. Então, se eu decidir, vou fazer somente futebol brasileiro. Então, pode ser que, muito bem, segunda-feira não tenha jogos. Terça-feira não tenha jogos. Na quinta, na sexta, não tenha jogos. E aí, eu tenha muitas opções. Na quarta, no sábado e no domingo. E são nesses dias que eu mais trabalho, são nesses dias que eu mais aposto, que eu mais passo acompanhando jogos. Claro que as análises vêm antes, né? Na terça-feira, eu já estou com as análises de quarta todas feitas. E aí, só fico esperando aparecerem as odds e as casas liberarem as odds. Mas, é basicamente isso. Você focar no campeonato que você sabe que você é bom. Vai ter dia que você não vai apostar. Vai ter dia que você vai fazer muitas apostas. Claro que dentro da sua gestão. E é isso. Seguindo o padrão. Não existe padrão básico de, ah, tal dia eu tenho que fazer sete apostas por dia. Ou cinco apostas por dia. Ou três apostas por dia. Vai ter dia que você não vai fazer. Vai ter dia que você vai fazer muitas. E aí, no final de um período, você vai calcular aí e ver quantas apostas você fez no mês. Mas, por dia, acaba ficando muito complicado por conta disso. A não ser que você seja aquele cara que sai atirando para tudo que é lado. E aí, você coloca uma meta. Que eu não concordo com esse lance de colocar meta de aposta diária. Meta de lucro diário. Porque a partir do momento que você coloca uma meta de aposta diária. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só vou falar um pouco por cima agora, né. Você colocando metas. Você acaba fazendo coisas que você não faria. Se você aplicasse um método. Ou então, deixando oportunidades passar. Porque simplesmente você já alcançou aquela meta. Você faz lá uma aposta. Ganha. Aí você não vai fazer mais nenhuma só porque você ganhou aquela aposta. Ou simplesmente você vai fazer aposta num dia ruim. Só porque você tem que fazer apostas e ter um lucro diário. Isso não existe, né. As oportunidades vão surgir. Vão aparecendo. E aí você vai aproveitando isso tudo, claro, baseado no método que você aplique. Agora, cai em uma coisa que muita gente falha, né. Muita gente não tem nem método de aposta. Não tem um mercado que ela consegue focar. Não tem uma competição que ela consegue focar. Não tem, sei lá, um padrão de apostas. Um método que ela possa aplicar. E saber se ela consegue ser lucrativa no longo prazo. Muita gente tem essa dificuldade. Se você é uma dessas pessoas que tem uma certa dificuldade sobre aplicar método. Ou conhecer ou validar um método de apostas. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir o meu ebook. Que fala sobre meu método de apostas. Além de falar sobre meu método de apostas. Eu consigo apresentar outros métodos também. Abrir sua mente sobre as apostas esportivas. Falar sobre análise de jogos. Sobre os fatores que eu levo em consideração. Sites de estatísticas. Os handicaps asiados que muita gente tem dúvidas. Sobre linhas de handicap. O que é que são as linhas de handicap. Como é que precificam a partida. Sobre gestão de banca. Controlo emocional. Tem um capítulo sobre isso também. E nesse ebook eu falo sobre tudo isso. Beleza galera? Já tem várias pessoas mandando mensagem pra mim. Falando que estão gostando realmente do material que foi postado no ebook. E se você ainda não adquiriu. O link pra adquirir está na descrição. Beleza? Tamo junto. Lembre-se de colocar na descrição também a quantidade que você faz de apostas por dia, por mês, por semana. Pra que possa ajudar outras pessoas. Também coloque suas experiências aí nos comentários. Beleza galera? Tamo junto. Lembre-se de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E os links. Os meus links oficiais estão aí na descrição. Pra que você possa acessar todas as minhas plataformas. Beleza? Tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E boa sorte nas apostas. E może você 놀�ir uma 18. E se wäre century vaca. Tela não tenha ID. Até lá. Tela não fazia da folha. Onda não flexível. Entra a o homem. Obrigado.